a galera que tarde mais maravilhosa aqui ó eita boa tarde minha gente olha lá que tarde linda olha pra lá ficou açude ei maravilha olha que choro que beleza olha meu amigão ali olha que beleza show de bola oh o 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 Eu acho muito linda essa chegada aqui. Os pássaros todos assustados comigo. Olha que beleza. A água deve estar bem quente. Uma recada voando. Ei, bagaceira. Olha, minha gente, coisa linda. Isso aqui está demais, olha já. Ficar um pouco nessa sombra. Dá uma arremessada. A lua cheia está passando. A lua cheia, galera, não peguei nada. Você acredita nisso? Nada. Mas vamos lá. Vamos lá pós-butina. E vamos começar a se divertir. Olha que show, coisa mais linda, coisa mais bela. Tarde linda. Maravilhosa. Olha. Que beleza. Fala, minha gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem assistiu esse vídeo. Cheguei aqui no Açúdia. Para começar a pescaria. Vamos ver se vai dar certo. Você que está chegando, deixa o like aí, minha gente. Que é muito importante para a gente. Abração aí para todos os inscritos. Vocês que nos seguem. Nós não estamos brigados aí, viu? E vamos aí, vamos ver. Se a gente pega uma trairinha para fazer um frito no jantar. Olha, a tarde está linda. A tarde está linda mesmo, viu? Olha que show. Vamos ver. Até a tardinha, quem sabe. Nessa lua cheia, eu não peguei ainda nada. Interessante, né? Eu sempre pego. Mas nessa lua cheia do mês de janeiro, para não dizer que eu não peguei nada, eu peguei uma trairinha e pequena semana passada, né? Mas é difícil agora, né? Nós estamos no minguante. Então, é com sede. E a minha água ficou lá na mochila. Eu vou dar uma volta aqui. Vou voltar. E vou lá para o outro lado para ver se melhora a boca da noite, né? Está certo, minha gente? Segue o vídeo aí. Vamos ver se vai dar bom. Vamos lá. Filho de bola. Vamos ver se as bichas hoje pegam. Olha. A fundura que eu fico aqui, galera. Olha lá. Pelo fundo, olha aqui. Olha. Aqui, olha. Para arremessar ali, tem que ser por aqui, pelo fundo. Fica um pouco fundo. Entendeu? Olha lá. Acho que é bom, né? Aqui, a água está tão quentinha. Olha lá. Beleza. A boinha lá. A água aqui está bem pertinho. Que beleza. Show de bola. Porque agora nada. É, maravilha. É só barulho de cigarro, olha lá. Só que está um ventinho bom. Está fresquinho já. Uma tarde linda. Escutando o barulho da cigarro e o canto do marreco. E traíra que é bom. Nada. Até agora nada. Vamos ver, né? Ainda pega, né? É só entrar aqui, olha. Olha só, amiga. Só que essas cigarras, às vezes, apita tanto que incomoda. Mas é o que as bichinhas aprendem a fazer, né? As bichinhas aprendem a fazer, só foi isso. Tanto é que elas fazerem, né? Segue o rindo aí, minha gente. Vamos ver, né? Vai dar certo. Olha que beleza. Olha, conta. Vamos ver se ele não voa agora. Bastante. Tem dia que tem mais, olha lá. Olha o tamanho desse espaço. Eita, os bichos grandes. Deve dar uns dois quilos cada um mais. Pois é, linda lá. Bonito demais, né? Olha. Olha que esse monstro. Demais. Pois é. Pois é, galera. Vou lá pro outro lado. Dei uma travada numa ali dentro do capim, olha. Com a água quase aqui no peito. Dei uns três trancos bons na bicha. Mas enganchou debaixo do capim até que se soltou. Mas pelo menos beliscou uma, né? E era grande. E não é história do pescador, não. Sempre o que vai embora é a maior, né? Mas era grande. A bicha ainda puxou pra debaixo do capim. E eu travei, mas não teve jeito. A bicha foi embora. Fazer o quê, né? Faz parte da pescaria, né? Vamos pro outro lado lá. Vamos pro outro lado pra ver o que é que dá, né? Depois eu volto pra cá. Vamos se divertir mais um pouco. Já tá quase ficando de noite, mas tá bem claro. Sozinho das fundas. Olha lá. Um horarinhozinho bom. Pra gente pegar umas traíras. Vamos lá. Vamos lá que o raio da Eban. Já tive o gosto de ferrar uma soltouço, mas faz parte, né? Beleza? Olha aí, galera. Já cheguei, ó. As botinas aqui. Tô na casinha do motor. Aqui o açude. Ô, galera. Peguei outra, galera. E quebrou a linha. Mostrar pra vocês, ó. Olha lá. Agora é que tá ficando bom. Elas tão pegando mais tarde agora. Olha lá. Vê se dá pra vocês verem, ó. Viu? Olha lá. Quebrou minha linha e já era. Eu não vou pôr mais outro anzol não essa hora. Pois é, minha gente, ó. Tô eu aqui de volta. Na velha do açude, na casinha. Já tirei as botinas, como vocês já viram. E ferrei uma, soltei, como eu falei pra vocês, não é isso? E agora ferrou outra. A bicha eu travei já agora no escuro. E ela quebrou a linha. Não sei porquê. A linha é muito forte. Mas eu acho que a linha de tanto trabalhar, ela vai comendo, né? Comendo, comendo. E só sei que tof, estourou a linha, né? Vamos embora, né? Que é bom dia. A todos vocês que acompanham o nosso vídeo até aqui. Forte abraço. Nós muito obrigado. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo de pescaria, que hoje não deu nada. Tchau, tchau, minha gente. Abraço. Tchau, tchau.